Tá? Algumas composições, como por exemplo Vamos lá Rinite alérgica A gente pode montar um xarope Composto de Folhas de manga 50% de folhas de manga E 50% de trançagem Em relação a plantas Trabalhar ainda com o própolis e o óleo de copaíba Junto desse xarope Já pensou que maravilhoso ficaria esse composto? E você vai estar tratando a rinite alérgica Você montar um composto De Folhas de hortelã Em média 33% da quantidade de plantas a ser utilizada Vamos supor que você vai usar 100ml De chá Ou então 100 gotas de tintura para produzir o seu xarope Você vai usar 33 gotas de tintura de hortelã Ou 33ml do chá de hortelã Você vai usar 33ml Do chá de folhas de manga Ou 33 gotas da tintura da folha da manga Da mangueira E você vai combinar com mais 33ml Ou gotas da tintura Ou do chá Da trançagem Também é uma outra possibilidade De você combinar essas três plantas E associar ainda de novo O própolis e o óleo de copaíba Por que utilizar essas plantas? Porque o hortelã vai ter uma ação antialérgica também muito interessante No caso da rinite alérgica Ele tem uma ação também descongestionante E vai auxiliar a aliviar esses sintomas Até mesmo da gripe e de resfriados O hortelã Ok? Quando a gente pega o própolis, por exemplo O própolis é extremamente rico em flavonoides Ele tem uma ação de modular o nosso sistema imunológico Ou seja, fazer um equilíbrio da nossa imunidade Se a sua imunidade está baixa, ele vai elevar o seu sistema imune E ajudar a combater infecções respiratórias também O própolis, ele é um antibiótico natural Assim como o óleo de copaíba Então a gente começa a fazer algumas composições aqui E aí a gente pode entrar pra composição dessas plantas Do própolis e do óleo de copaíba E somar o mel que vai dar base e consistência Para o nosso xarope E o mel, ele carrega infinitas propriedades medicinais São muitas E eu já falei sobre isso aqui O mel, ele tem uma ação antibiótica natural Ele atua no sistema imunológico Ele tem muitos benefícios Ele vai atuar até mesmo na sua microbiota Na sua flora intestinal Auxiliando no equilíbrio das bactérias boas Do seu organismo Então a gente começa a preparar os nossos xaropes Utilizando, por exemplo, o mel Como base do nosso tratamento Agora, quando a gente fala de uma sinusite, por exemplo Como que nós poderíamos Tratar a sinusite Usando os xaropes Como que a gente pode fazer preparos Não só os xaropes Mas com os méis medicinais como um todo Nós podemos preparar, por exemplo Um xarope Para sinusite Contendo erva baleeira Córdia verbenácea As folhas da erva baleeira Seja na forma de chá ou de tintura Nós podemos usar basicamente Essas duas formas Depois eu vou falar Sobre uma terceira forma Nesse caso A gente pode utilizar A própria trançagem novamente Ou tanchagem Se você assim prefere chamar ela Que também tem uma ação Anti-inflamatória poderosa Vamos lembrar que a sinusite Nós temos que desinflamar Também esse corpo E aí a gente tem Geralmente os seios da face Muito inflamado E a gente tem sintomas Como, por exemplo Dores de cabeça E nós poderíamos pensar Numa planta analgésica Como o caso do picão preto Que também tem uma ação Anti-inflamatória E é um poderoso analgésico Assim como a própria erva baleeira E nós poderíamos produzir Um xarope Com essas três plantas Para tratar a sinusite Agora Vocês querem uma dica Vocês querem uma dica De Um preparo Para a gente aplicar Para desinflamar Os seios da face No caso da sinusite Vamos imaginar Que você Está Com sinusite E com muita dor Na cabeça Nas laterais Aquela pressão Que dá na cabeça Característica da sinusite Que parece que a sua cabeça Vai explodir a qualquer momento Aquela dor Que dá em cima dos olhos Na testa Tudo descendo Aqui perto Nas maçãs Próximo ao nariz E a sua vontade É só ficar No escuro Trancado E sem ouvir barulho nenhum Porque a sua cabeça Está rachando no meio quase Você vai produzir Esse xarope De erva baleira De trançagem Que eu comentei Para você agora E de picão preto E você vai utilizar Aproximadamente Cinco colheres Desse xarope Ao dia Ou Quando você está Com muita dor De hora em hora Você vai dar uma colherada Nesse xarope Esse xarope Você pode usar ele Até mesmo Para adoçar um chá Que você vai preparar Por exemplo Também Aí você pode começar A mesclar Os diferentes preparos Você faz uma inalação Para tratar A sinusite Ou a própria rinite Ou sintoma de gripe Resfriado Se o seu nariz Estiver muito congestionado Vocês querem uma dica De uma inalação poderosa Para vocês fazerem agora? Para desentupir o nariz Quando está trancado Você está com dificuldade Para respirar O que você vai fazer? Você vai pegar Uma panela Pode ser uma leiteira Um recipiente E você vai colocar Água para ferver Como se fosse fazer um chá Mas coloca aí Uma quantidade De mais ou menos Um meio litro de água Pelo menos Ok? Meio litro de água E se você quiser fazer mais Você dobra essa quantidade Que eu vou falar agora Você pega então Meio litro de água Coloca para ferver E aí você coloca Junto já nessa água Já desde o início Não tem problema Você coloca Aproximadamente Cinco rodelas De gengibre De gengibre Rodelas Na espessura de uma moeda De cinquenta centavos Aproximadamente Tá? Depois que você colocou Para ferver O gengibre Você vai colocar Vai deixar fervendo E depois que levantou Fervura Você vai contar Cinco minutos Cinco minutos Tá? Deu cinco minutos Você vai desligar Esse fogo E você vai adicionar Anota aí Você vai adicionar Uma colher Das folhas De erva baleira De sopa Uma colher De sopa De folhas De eucalipto Uma colher De sopa Das folhas De hortelã Tá? Erva baleira Eucalipto E hortelã Ok? Perfeito Aí você vai Dar uma misturada Tá? Vai dar uma misturada Vai tampar E deixar descansando Um pouco Aproximadamente Nesse caso Por uns Três minutos O que você vai fazer? Você vai separar Uma toalha Grande De banho E vai deixar Lá do lado Da sua mesa Tá? E você vai encontrar Em casas de produtos naturais Em farmácias Você vai comprar Um desses óleos essenciais Ou os dois Você vai pegar O óleo essencial De hortelã Pode ser hortelã Pimenta Tá? E você vai pegar O óleo essencial De eucalipto Tá? Vai deixar A toalha E os óleos essenciais Já separados Você vai ligar O fogo novamente Daquele chá Que você fez E você vai Deixar o fogo Ligado Até o chá Começar A levantar Fervura novamente Pra você Aquecer ele O máximo possível Aí quando ele Começar Dá uma bolinha Dá uma bolinha Você já desliga O fogo Coloca a toalha Por cima No fogão Ou leva a panela Pra uma bancada Uma mesa Que você possa ficar Coloca a panela Na sua frente Coloca uma toalha Por cima E você vai pingar Três gotas Do óleo essencial De hortelã E três gotas Do óleo essencial De eucalipto Vai dar uma leve Mexida nessa panela Com cuidado Pra você não se queimar E você vai ficar Inalando esse vapor Ali Por pelo menos Dez minutos Você vai às vezes Ter que levantar um pouco Pra conseguir respirar um pouco Pra não ficar muito quente E quando você estiver Com a cabeça Um pouco pra baixo Você já vai perceber Nos primeiros minutos O nariz começar a escorrer É normal isso Pega uma toalha Um paninho E vai limpando Essa coriza Que vai escorrendo Por que? O eucalipto O hortelã Eles vão Eles tem uma ação Bronco dilatadora Eles vão começar A auxiliar A melhorar A sua respiração Vão favorecer A espectoração Também por ter água quente A própria água quente O vapor quente Já vai também Auxiliar nesse processo De espectoração E o próprio aroma Das plantas Dos chás Que você fez Também vão Entrar pelo seu nariz Cair diretamente Na corrente sanguínea A partir Da respiração E você já vai ter Também todas aquelas Propriedades Do gengibre Da baleira Do hortelã Do eucalipto De forma interna Não apenas pra Desinflamar Os seios da face Também no caso De uma sinusite Ok? Depois que você Fez esse processo Você pode ficar Até a água Esfriar Uma meia hora 20 minutos Tranquilamente Sem problema Nenhum Tá? Depois disso O importante É você não pegar frio Você não pode Na frente da geladeira Não pegar vento Não sai pra rua Não vai abrir a porta Pra ninguém Não vai na janela fria O ideal é que você Fique resguardado Dentro de casa Embaixo das cobertas Se já tivesse tomado Um banho quente Melhor até Pra não pegar frio Também E você vai fazer Essa inalação Pode fazer ela diariamente Eu faria aí Uma vez ao dia Ou até duas vezes ao dia De preferência à noite Pra evitar que você Pegue frio da rua Como eu disse Então esse processo Ele é muito simples E fácil de você fazer E aí você vai somar Esse preparo Juntamente com o uso Dos xaropes Que você vai produzir Na sua casa Porque você vai saber O que você está consumindo A qualidade A procedência E você vai conseguir Concentrações E plantas medicinais Que você não vai encontrar Em outros xaropes Por aí Tá bom? Então faça seus xaropes Em casa Da forma correta